Os bantos ficaram conhecidos na história da África pelos seus conhecimentos avançados em agricultura e metalurgia. Entre as civilizações compostas por esse tronco linguístico, o reino do Congo se destaca. Uma monarquia poderosa que se estendeu do Atlântico até os rios Kuango, Ogoé e Kwanza. Hoje seriam os países da Angola, República do Congo, a República Democrática do Congo e o Gabão. Quer saber mais sobre esse reino? Fica com a gente! Nime Alukene é o lendário final do Congo, figura que mistura elementos reais e fictícios. Ele é o responsável pelos Pakongos terem dominado os grupos falantes das línguas Umbundo e Kikongo. A partir do seu palácio em Imbanza, Congo, ele passou a controlar o vasto território que agora era o reino do Congo. Isso foi em 1380, no final do século XIV. Os reis do Congo são chamados de Manicongo, um título que no começo era hereditário e depois passou a ser eletivo. Além do rei, havia 12 conselheiros dos quais 4 deveriam ser mulheres, representavam o clã das avós do rei. Embora não fosse uma monarquia teocrática, os Manicongos tinham características místicas. Era dito que eles tinham um contato próximo com entidades temidas e respeitadas entre os povos bantos, os ancestrais. E esse contato fazia com que eles pudessem interpretar suas vontades e agir de maneira que as honrassem e afastassem a soeira. A divisão do trabalho era tradicional. Homens caçavam, pescavam e coletavam alimentos. Já o trabalho na agricultura era reservado para as mulheres. Laranja, limão, romã, figo, banana, cereais e sorbo faziam parte das culturas mais comuns deste povo. Também se criavam animais, em especial galinhas, porcos, carneiros, bois e cabras. O artesanato era rico e feito principalmente a partir da fibra das folhas de ráfia. Mas esse não era a principal forma de artesanato do povo do Congo. O ferro era algo sagrado entre os congoleses. O próprio fundador do reino era um rei ferreiro. E essa atividade não podia ser feita por qualquer pessoa. E as técnicas de fundição do ferro eram aperfeiçoadas. As armas produzidas por esse povo causavam verdadeiro terror nos povos vizinhos. Armas como a espada Engomb Engulu, cujas voltas nas lâminas eram feitas para mutilar com mais eficiência os adversários. Um arma que até hoje impressiona os especialistas em armas e está constantemente nas listas das mais terríveis e eficientes de todos os tempos. A centralização política em torno do Manicongo e da capital em Banza Congo era gigantesca. Até porque a capital concentrava quase todos os habitantes do reino. A densidade demográfica no interior raramente ultrapassava 5 pessoas por quilômetro quadrado. A capital tinha mais de 100 mil pessoas em uma área superior a 100 mil quilômetros quadrados. O número pode não impressionar muito em relação a hoje. Mas nessa época, a cidade mais populosa da Europa tinha apenas o dobro desse número. O reino do Congo estava em comércio em uma extensa rota comercial que ultrapassava a África e partia para a Ásia. Entre os produtos famosos produzidos e exportados por esse povo, artigos de cerâmica, tecido, ferro e cobre estão incluídos junto com escravizados vencidos nas batalhas de expansão do reino. A escravidão é antiga não somente na África, mas no mundo inteiro e ocorria antes dos europeus entrarem em contato com esse povo. Aliás, contato com os europeus ocorreu primeiramente com os portugueses em 1433. O português Diogo Cão navegou pelos rios congoleses e entrou em contato com a nobreza e com o próprio rei. A relação foi amistosa, incluindo parte da nobreza africana conhecendo Portugal. E rapidamente o Manicongo tomou uma atitude marcante para aumentar a simpatia dos visitantes. Anzia Aankua, senhor do Congo, se tornou católico João I, em homenagem ao rei português João II. Isso, ele se converteu ao cristianismo e adotou o nome cristão. Vários súditos também fizeram o mesmo. Mas como João I mais tarde voltaria à sua religião tradicional pagã, a sua conversão não é considerada legítima, ao contrário do seu sucessor. Afonso I era sucessor legítimo de João I. Mas seu meu irmão que cultuava os antigos deuses do Congo não vai aceitar a continuidade do cristianismo no seu país. Mas Ampanzo Akitima travou uma batalha contra o sucessor cristão, mas perdeu. Afonso I enviou uma carta ao rei de Portugal falando de visões de São Tiago e da Virgem Maria durante a luta. E garantiu que o seu trono foi mantido pela intervenção deles. Naturalmente, a religião que surgiu tinha elementos sincréticos com as tradições mais antigas da região. Algo que foi denunciado por alguns missionários e até foi combatido pela igreja católica no Congo, mas nunca foi erradicado. Ainda hoje o cristianismo romano é majoritário em Angola. As relações com Portugal iriam piorar rapidamente. O comércio de escravizados seria o principal motivo desses atritos. Sempre houve escravidão no Congo e na África, mas o contato com os portugueses mudou as regras. A demanda portuguesa era muito superior do que a oferta tradicional de escravizados que eram obtidos em batalhas, mas cujas batalhas não tinham a intenção de obtê-los. E surgiram senhores da guerra, que atacavam aldeias e cidades com a intuito de conseguir escravos e trocar por armas de fogo, pólvora e fumo com os portugueses. Embora houvesse senhores da guerra, que apoiassem os portugueses e garantiam a alta demanda de escravos, o Manicongo e a maior parte do reino ficaram contra os portugueses. Em 1622, houve a primeira guerra luso-congolesa. As batalhas eram feitas entre o reino do Congo contra os portugueses e seus aliados na África. Os relatos das batalhas são terríveis, até porque um dos grupos aliados dos portugueses, os Embala, eram conhecidos pelas suas práticas canibais. A situação no século XVII era muito complexa. Os portugueses já haviam estabelecido muitos laços e boa parte da comunidade mercantil e religiosa do país era portuguesa. E não somente mercadores de escravos, mas comerciantes importantes para a economia do Congo. O próprio Manicongo tinha preocupação de preservar a vida dos portugueses que não eram soldados ou mercadores de escravos diante das várias revoltas populares contra Portugal que ocorreram em todo o país. Nem sempre conseguiram. As guerras contra Portugal levaram centenas de anos e tiveram várias reviravoltas. Uma história interessante é a do rei do Congo, Dom Pedro II, que se aliou aos holandeses e contratou uma frota holandesa para ajudá-lo a expulsar os portugueses. Mas o rei era muito velho e a frota chegou depois de sua morte. Seu filho, Dom Garcia I, tinha relações melhores com Portugal e não aceitou a ajuda de uma nação não católica. Indignados, os holandeses atacaram Luanda para tentar conseguir o pagamento que tinha sido prometido pelo apoio. A história do reino do Congo e dos Manicongo se estendeu até o século XX, quando um governo socialista erradicou qualquer tradição que houvesse com o passado monárquico. Até lá, houve duas guerras civis e a influência europeia oscilou bastante, até 1888, quando Dom Pedro IV assinou um tratado de vassalagem com Portugal. Legenda Adriana Zanotto